Agora vamos fazer uma marca dos grandes irmãos Bertuzzi, uma música que marcou época e até hoje é sucesso, Andorinha. O nome sozou, Andorinha fugiu, o inverno cheio, a gelada caiu, o coração de novo, mas a flor de frio, ele está em flor, o meu peito vazio. Vai Andorinha até o mundo sem fim, leva embora a saudade pra longe, leva embora a saudade pra longe. Quando o sol brilhar e o verão surgir, meu coração sei que vai sorrir, pois o teu amor que me faz sofrer, vai falar que eu vou e eu vou te esquecer. Vai Andorinha até o mundo sem fim, leva embora a saudade pra longe de mim, leva embora a saudade pra longe de mim. Andorinha até o mundo sem fim, leva embora a saudade pra longe de mim. Leva embora a saudade pra longe de mim. Andorinha até o mundo sem fim, leva pra longe de mim. E aí